Sou o cordialista Marciano Dedeiros e vou seguindo aqui nessa trilha cultural. Gosto de meditar e de refletir. Eu sempre me interessei pela poesia de crítica social. O poeta Antônio Francisco tem sido genial nesse tipo de trabalho. E quando se fala em crítica social, eu me lembro também do grande poeta da liberdade, Castro Alves, que transformou sua mensagem poética numa arma de luta defendendo os escravos. E pensando nisso, na vida de Castro Alves e na obra de Antônio Francisco, eu comecei a refletir se o Brasil realmente conquistou a sua independência, se o povo é independente e livre. Sobre esse tema, compus um bote que vou dividir com todos vocês agora, declamando. Mas antes, aquele convite. Faça a sua inscrição no canal, clique no gostei, e receba as notificações. O Brasil declarou independência, mas o povo prossegue a correntar. Desde o tempo da corte portuguesa, há desfile de grande humilhação. Não acaba a terrível servidão para o pobre que vive sem defesa. Causa medo o punhal da safadeza. Isso faz o país ser mal falado. Tanta gente vivendo sem cuidado, dos governos despidos de decência. O Brasil declarou independência, mas o povo prossegue a correntar. As chacinas por drogas nas favelas cortam sonhos da nossa juventude. Traficantes, maldosos, sem virtude, cobram contas nos becos e vielas. Essas mortes produzem mil sequelas no semblante de um moço executado, vejo o sangue da pátria derramado pelos tiros cruéis da delinquência. O Brasil declarou independência, mas o povo prossegue a correntar. candidatos desfilam sorridentes, muitos deles são falsos moralistas, com denúncias nas capas das revistas, buscam votos os ricos persistentes. Ao vencerem, se tornam diferentes. Num festejo pomposo e reservado, o poder do dinheiro é relembrado. No comércio banal da consciência, o Brasil declarou independência, mas o povo prossegue a correntar. A justiça da gente é muito cara. Uma banda tornou-se apodrecida. Vamos juntos cuidar dessa ferida? Confirmeis a doença toda para. Meu protesto é dizer de forma clara. Um juiz deve ser mais ponderado. Noto muito bandido libertado, ocultando maldade e prepotência. O Brasil declarou independência, mas o povo prossegue a correntar.